Estão preparados para o B2B? Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho, bruxa pra não gerar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho, bruxa pra não gerar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos, o pinho não aguenta com ela sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos, o pinho não aguenta com ela sentada E além de tudo isso, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar